Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Chorão, e hoje vou trazer pra vocês aqui como pegar as mágicas Master de ilusão, beleza? Vou falar aqui com o Dravis Neloren, pra que ele nos libere em essa quest aí então. Ele já me deu a magia que eu irei utilizar aqui na ilusão, essa é uma das mais difíceis galera, você tem que localizar os 4 livros que ele pede e trazer pra ele, beleza? Vou mostrar aqui pra vocês certinho, pra que não tenha trabalho pra vocês. Como vocês podem ver, aqui não tem livro, vamos lá usar a magia que ele deu então. Quero dizer pra vocês que se tiver load aí, e eu achar necessário retirar os load, eu irei retirar, dessa vez irei retirar de verdade galera. Da outra vez eu falei, acabei esquecendo, e não tirei foi nada. Vocês viram lá que tava no segundo andar, agora aqui eu vou descer, e vamos pegar o que tá aqui embaixo. Espero que vocês não percam o caminho que eu fiz aí, se perder é só assistir mais uma vez aí o vídeo, pra ver a rota certinha. Basicamente aqui é onde fica a forja Torax aqui, a mesma vez onde fica o livro que ensina você a forjar os bichos ali. Apesar que os bichos que você forja ali são todos inimigos, então fica mais complicado. Porque você vai utilizar itens e vai recuperar um só. Se vai usar dois, vai recuperar um só. Depois se vocês quiserem aí, deixem nos comentários que eu vou... Que eu faço um vídeo mostrando como utilizo aquela forja lá, beleza? Vamos aqui agora, em busca do próximo. Como vocês viram aí, eu já peguei dois. Agora vamos sair pra pegar mais um aqui. Entrando no colégio de Winterhold, eu estava na porta da direita, galera. Vamos lá. Esse aqui também está no segundo andar. O primeiro não tem nenhum. Logo aqui embaixo desse banquinho aqui, ó. E o próximo, galera. O próximo está na... Na biblioteca do colégio de Winterhold. Então vamos dar uma passadinha lá. Eu já desci o andar. Não sei o que eu estou moscando ali. Tentando descer mais. Vamos adentrar ao colégio aqui e recuperar o quarto e último livro. Não, não é pra falar cara, não. Um arquimago. Também quero lembrar vocês aí, galera, que logo mais já vai sair o vídeo do level 30. Como vocês podem reparar aí, ó. Já sou o arquimago aqui do colégio de Winterhold. E vou tentar fazer todas essas quests aqui pra pegar um companion mago. Pra fazer um pouco mais de sentido pro meu companion, beleza? Recuperamos aí o livro. Vamos levar de volta lá pro... Pro cabronco. As mágicas de ilusão até que são boas, galera. Aí vai de cada jogador ver qual utiliza mais. Porque elas realmente, as cinco, são bem úteis desde que você saiba utilizar. Cada uma tem suas vantagens e desvantagens. Será que o mago, se for ver bem assim, em questões de defesa, o mago tem mais desvantagem se comparando aos outros, né? Procurar aqui o cara que me deu a quest. Ah, ele aqui. Ah, pra ele que... Já estamos com os livros. Os livros, aqui. Peguei outra quest aqui, certeza. Não, deixa eu usar. É os livros. Os livros. Aê, beleza. O que você me deu? Você não deu nada? Sério que você não me deu nada? Eu sei que ela está... Meu... Então, galera. O importante é que já foi concluída a... As mágicas master de ilusão já estão disponíveis lá pra compra. Porque esse tiozão aqui é muito mão de vaca. Ele não me deu nada. Ah, deu sim, galera. Critiquei ele aí, mas ele me deu sim. Vamos ver o que essa daqui faz. Criaturas e pessoas até level 25 Ficam fora de combate por 60 segundos. Isso aqui até que é boa, galera. Soltar ela só pra vocês verem como que é. Não digo que ela vai funcionar. Uou. Todo mundo que está aqui é imune, é o que eu soltei, mas... Beleza, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueçam de avaliar o vídeo aí. Dando um joinha. Compartilhando aí nas redes sociais, nos favoritos, se gostaram bastante. Isso vai ajudar na divulgação do vídeo. Fico muito feliz e agradecido. E pra você que está assistindo o vídeo e ainda não é inscrito no canal, se inscreva pra acompanhar as novidades aí, beleza? Valeu, galera. E até o próximo.